E aí Galera, beleza? Tudo bem? Então, estamos aqui para comentar sobre o filme que a gente falou no vídeo passado Eu acho Foi, falamos sobre o vídeo do que é passado Ô galera, foi mal? Sou Geraldo Com o codinome GG da Bahia Esqueci, foi mal, desculpa Foi falha minha, falha acontece E eu caí e caí novamente Nós falamos sim no vídeo passado, né? Que era para vocês descobrirem qual era o vídeo, o melhor filme que nós iríamos comentar Vocês descobriram? Mas antes, dá um like no canal Curta, compartilhe É show! Tá com vergonha aqui, me chamam de bendindo Mas é assim mesmo Vamos lá Vocês sabem qual é o vídeo? O filme? Não, não sei Eu também acho que eu esqueci Eu sei É aquele bicho que sobe pela parede, como é o nome? Escorpião? É da mesma família Mas ele tem uma roupa vermelha É o homem, homem Aranha Ah é, é isso aí mesmo É Então Dizem as mais línguas Ou as boas línguas Nos últimos vídeos que nós vimos na internet Que tá vindo aí O multiverso do homem-aranha Ou seja Todos os Peter Parkers Vai Desde aquele primeiro homem-aranha Até o espetacular E até o novo Que veio a franquia desse molequinho aí De volta pra casa E longe de casa E longe de casa Não vamos dar spoiler sobre o filme, tá bom? Que eu sei que vocês ficam irritados A gente ainda tá aprendendo Sobre mais o filme Mas a ideia De trazer A história do homem-aranha É mais Pelo multiverso O multiverso é algo muito Você já imaginou Se tivesse uma versão de você rica aí Ou pobre demais É Você tá aí passando necessidade Entre aspas E aí chega lá no multiverso Tem um cara ricão lá Sua cópia é ricona Imagina O Gangster É Imagine que coisa louca Vamos supor que você é É mal Vamos assim, né? Você é contra a polícia Vamos supor Imagina se tem uma versão Sua policial É Então é mais ou menos isso que acontece No multiverso E a Marvel Como também é DC Eles trabalham muito bem Com essa questão do multiverso E nós podemos ver isso muito também Do filme do Flash Com seus multiversos Suas multiversões De personagens Isso Tá aparecendo você aí Oi? O quê? Vai ter que ficar na taja preta Isso aqui Porque ficou meio estranho, né? O quê? A gente vai ter que editar essa parte Mas tudo bem Vamos lá Então O multiverso Não perdendo a ideia Do multiverso É Imagine Nós falamos de gangster Falamos disso Falamos daquilo Imagine minha versão Minha jogador de Free Fire No outro multiverso Que ia ser engraçado E eu que não gosto De jogar PUBG Imagina Minha versão Jogando PUBG Meu Deus O sofrimento Rapaz Multiverso Você tem que ter uma cabeça boa Para entender sobre o multiverso Às vezes nós Que vivemos muito Nessa questão de filmes E assistimos muita coisa E falar de multiverso Já é um absurdo Para a gente Imagina Para aquela pessoa Que não sabe nem O que a gente está falando Não sabe nem O que é multiverso Minha esposa Vem cá Entra no filme Cortando Dando Tchau Imagina Ela não sabe Sobre o multiverso Imagina Você fala Ah você viu O Homem-Aranha 3 Que fala sobre o multiverso Não Viu? Viu aí? Eu sou uma das É uma coisa de louco Então Nossas resenhas Quando nós falamos de filme É bem diferente Do que vocês imaginam Nós falamos dessa forma Nós brigamos Um com o outro Na hora da gravação Falamos besteira De um para o outro É totalmente diferente Não sei se vocês já viram Um canal com essa É Com essa Multifaces Que nós temos aqui Já que vocês vão falar De multiversos Multifaces Multicaracterísticas Multifaces seria o que? Tipo Com que entretenimento Que a gente É a forma Que a gente consegue Fazer várias formas De apresentar o mesmo O mesmo Não deram nada Nem eu Que estou falando Sobre o multiverso Entendo sobre multifaces Beleza Bugou É multifaces Multirostos Daqui a pouco A gente está falando Sobre multiface O guerreiro de He-Man Que trocava face Para lutar Mas não é bem isso não Mas depois a gente mostra Que é multiface também Vocês que não conheceram Talvez a gente coloque na edição Talvez É Ou então vocês vão ter que procurar Que é multiface Porque nesse momento A gente está No lugar onde A internet não está pegando Então É Ou a gente edita lá Hein mesmo Entendeu Quando a gente chegar Mas a gente provavelmente Vai estar deixando Mais ou menos Sei lá No lugar Aí na tela Provavelmente Com certeza Com certeza E assim De um personagem Na revista Em quadrinhos Para o cinema A gente pode também Trazer isso para vocês Essa loucura É porque muitas vezes O personagem de quadrinho Muda tanto Para o Quando vem para Ele ganha até poderes Diferentes Do quadrinho Para o cinema Né Essas dúvidas Nós vamos tirar Tirar e apresentar Isso daí vai ser Outro vídeo Gente Mas vocês tem que Propor isso para a gente A gente está aqui Para tirar as dúvidas De vocês Essa que é a ideia Desse momento Nem lúdico É louco mesmo Essa ideia De loucura 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 Roubando o Luciano Hulk É loucura Loucura Mas não é Hulk Verde É Hulk Casado com a Angélica Mas é tudo assim Essa loucura Continua E assim Eu já deixei Meu amigo sem graça É normal Eu gosto de deixar As pessoas sem graça É por aí mesmo Mas Participe Desse canal Esse canal é de vocês Essa loucura Se vocês querem ver A gente fazendo loucuras Falando mais besteiras Do que a gente faz Legal E aí gente Eu tenho um anúncio a fazer Galera Chega lá no meu canal Coloca lá O que vocês querem Como vocês querem Que eu trolle o Geraldo Para dar o troco Daquele dia Vai lá no canal dele Que vai estar aqui No vídeo Não vale entrar nos comentários Para saber o que eu vou fazer Vocês podem deixar Até no comentário Se não É melhor botar no canal dele O Kaique Cajuna Deve estar aqui em cima E se quiser E se quiser Que eu trolle ele Vai lá no meu canal Chega Estúdio GR80 E diz para mim O que vocês querem Que eu faça com ele Então Eu estava pensando Em tacar ovo e farinha Na cara e a deca Mas eu não faço aniversário Houve farinha Vocês que vão Direcionar esse canal Tem uma mistura aqui De De Roubar ideia também Vamos dizer que o canal É de vocês Como vocês fazem Com o Baleante Também está disposto Meu amigo Baleante Salvador Espero que ele seja Baé Eu gosto dele Bulho O cara é show de bola Só porque ele é de minha terrinha O cara é show de bola Tomara que ele seja Baé Que nem eu Baleante Um forte abraço Como vocês fazem Aqueles absurdos Para ele Vai ser homenagem Para ele Essa parte Manda os desafios Que a gente faz Topa E é assim Manda a trollagem Manda a trollagem O desafio No nosso canal No canal junto No comentário O melhor comentário Com mais likes A gente vai fazer E eu vou fixar O comentário E o melhor Olha só A melhor ideia Vai ganhar um brinde Da minha empresa Da Estúdio GR80 Vocês vão ganhar Vou mostrar breve Eu vou mostrar O brinde Da minha empresa De construção civil Só para você ter uma ideia Nem eu sei o que é Breve vocês vão saber Vocês principalmente Que vai servir Para quem tem escritório Quem está estudando Gosta de trabalhar online Vai servir esse material Para vocês Então é alguma coisa Que eu posso utilizar Em aulas online Será que eu posso Participar Você não pode Aí vão dizer Que a gente está Está puxando Sardinha para o seu lado Então forte abraço A todos Esse vídeo Foi rápido Dê ideias Para a gente fazer Esse Esse Como o nome Esqueci Nem eu sei Essa parte Do canal Que a gente está lá Então A gente vai Não esqueça De deixar o seu comentário Nesse vídeo Sobre o que vocês querem Que a gente faça E nos nossos canais Quais são as trollagens Que você quer Que a gente faça um com o outro Mas por favor Eu sou mendigo Deixe seu like Ô mendigo Curta E compartilhe Mas se não gostou Não faça nada Não dê deslike não Por favor Porque a gente A gente gosta De estar falando besteira É assim mesmo É normal A vida tem que ser assim Agora Acredite nos seus sonhos A gente acreditou Estamos juntos aqui Fazendo esse canal Entretendo vocês Acreditem Vocês crianças Estudem Para ser alguém Na vida Buscar Um futuro melhor Acreditem Vocês conseguem Um forte abraço Do seu amigo GG da Bahia Fica com Deus Eu acho que tem Mais uma coisa Para falar Então fale Eita que eu esqueci O que é Ah Então Nessa questão De não dar deslike Eu acho uma coisa Você não gostou Do canal Não dá deslike Isso prejudica Isso prejudica Sabe Então Só sai do canal Não dá deslike Isso pode prejudicar O trabalho A gente está aqui Tentando trazer um conteúdo Para quem gosta Você chegar lá E dar um deslike Sabe É trabalho Jogar no lixo De certa forma Então se você não gostou Do canal Por favor Só sair Não dá deslike Sabendo que esse trabalho Aqui é para vocês Então Se vocês não gostaram Dá uma ideia Para a gente fazer melhor Sugira É Para a gente fazer Algo melhor para vocês É o espaço de vocês Ele pode ser de game Gente Você gosta de um game Por mais que eu não tenha Jogar no game Nós seremos os cobayas De vocês Por mais que você coloque Um jogo Por exemplo Para o Bigi Eu não gosto de jogar Mas se vocês pedirem Eu jogo aí Uma semaninha E posto Depois que eu já tiver Pegado a manha Sabe Porque o canal é de vocês O entretenimento É para vocês E como a gente está Com o canal novo Nossa meta de like Para esse Para esse vídeo aqui 100, tá bom Não Acho que 100 é muito 30 30 E 30 inscrições Então compartilha 30 views E 30 E 30 inscrições No canal Tá bom né Meta Tá bom Então Valeu pessoal Um abraço E 30 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 Obrigado.